Música Olá, muito bom dia pra você que acompanha a parte de agora e até as 7 horas da manhã, 6 horas notícias comigo e Marcel Asmar, bom dia! Bom dia, Juliano Couto, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado e vai ficar com a gente até as 7 da manhã com todas as notícias que a gente preparou pra você. A gente já começa trazendo as notícias de hoje. Você que tá aí do outro lado, a gente vai trazer aqui uma operação. Tirou de circulação piratas que assaltavam e matavam nos rios do Amazonas. E a polícia prende bando que levou mais de 300 celulares de uma empresa aqui de Manaus. Ainda, animais domésticos são torturados e mortos aqui em Manaus e em Manacapuru. Hora cívica no presídio, é isso mesmo. Internos cantam o hino nacional brasileiro logo pela manhã e precisam trabalhar para ter aí a pena reduzida. Família denuncia grávida que ficou cerca de 24 horas aguardando pra dar à luz em um corredor de uma maternidade aqui na capital. E você vai ver que deputados se irritam durante uma audiência pública que deveria apresentar dados dos gastos públicos do governo nesses primeiros dois meses do ano. Isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no 6 Horas Notícias. Música Ontem seis pessoas foram presas, suspeitas de participarem de uma organização criminosa que assaltava em embarcações nos rios do Amazonas. São chamados Piratas dos Rios. Em um dos assaltos, um idoso acabou sendo morto pelo grupo. As prisões aconteceram em bairros distintos da capital e no município de Manacapuru. Os homens foram identificados como Bruno Garcia, Leandro Monteiro, Francisco Monteiro, Thiago Silva e Silvio Castro, conhecido como Branco, que seria o líder do grupo. Um outro suspeito, identificado como Marcelo Oliveira, estava com drogas no momento da prisão e seguiu direto para um presídio da capital. Segundo informações da polícia, o grupo é suspeito de participar de uma organização criminosa e atuava nos rios do Amazonas, mas foi depois do latrocínio que aconteceu no último dia 25 que as investigações iniciaram. Essa é uma verdadeira organização criminosa e eles são especialistas em subtração de combustível, de balsa de transporte de combustível ali, que vai na ilha do Marapatá até a feira da Manaus Moderna. Então nós tínhamos o líder, o Silvio, que ficava ali naquela balsa do Amarelinho, na feira da Manaus Moderna, coletando informações sobre tanto embarcações que vinham com passageiros com carga valiosa ou com embarcações que teriam recebido diesel. No dia do crime, os suspeitos amarraram as vítimas dentro de um dos camarotes da balsa. O tripulante, identificado como Ademir dos Santos, de 66 anos, levou um tiro na boca e morreu no local. Então, diante dessas informações, diante do registro que a imprensa toda soube, os investigadores saíram a campo. Então foi um trabalho exaustivo que demandou toda a nossa equipe de investigação. O grupo foi indiciado por homicídio e organização criminosa. A gente chegou a falar isso na semana passada, eu e a Márcia, aqui no 6 Horas Notícias, sobre essa situação que a gente encontra hoje nos rios do Amazonas. É uma situação bem delicada, bem complicada, porque antigamente você, de uma forma bem interessante, você ia passear pelos rios de canoa, de barco, contemplando aí a paisagem amazônica. Hoje é bem complicado você estar nos rios e aí ser assaltado por esses piratas dos rios aqui do Amazonas. A gente tem várias situações, muitas pessoas sendo jogadas nos rios e gente que não sabe nadar acaba morrendo. A gente já tem situações aí de alunos, de universitários que foram jogados nos rios, de mulheres grávidas, crianças e até agora um idoso. É uma situação bem complicada, porque a gente não tem mais segurança nem nos rios do Amazonas. A gente teve uma situação, né, Márcia, de uma britânica também que acabou morrendo, né? Que foi em setembro de 2017. Ela que estava fazendo uma espécie de turismo, né, de aventura, descendo ali os rios e acabou acampando numa praia, descendo o rio Solimões e acabou acampando numa praia. E durante a noite ela foi atacada por piratas, foi assassinada brutalmente, teve os objetos dela roubados. Ela chegou a fazer uma postagem que havia um comentário de que ali haviam piratas, mas que ela não ia recuar, porque ela já estava descendo desde Tabatinga, fazendo essa correnteza, né, esse percurso do rio todo, do rio Solimões, e ela acabou sendo assassinada. Então, são indivíduos extremamente perigosos, são indivíduos que atuam com muita maldade, com muita periculosidade. Como você mencionou aí, a gente já viu casos de estudantes que estavam em embarcação, fazendo trabalho de auxílio, trabalho de caridade, e eles obrigaram os rapazes a se jogarem nos rios, mesmo eles dizendo, a gente não sabe nadar, não faz isso, e eles morreram afogados. Então, são pessoas assim, sem nenhum tipo de sentimento, e que ainda bem saíram de circulação, viu, Juliano? A gente segue com as nossas notícias, a gente vai trazer ainda sobre os nossos rios, a gente vai falar de um barco que naufragou no último domingo, no rio Purus, nas proximidades da comunidade de Foz de Itapauá. As imagens só foram divulgadas agora. A embarcação saiu de Lábrea, no sul do estado, e tinha como destino Manaus. 33 passageiros estavam a bordo e conseguiram escapar com vida. Muitos deles se jogaram no rio e nadaram até a terra firme. Uma testemunha informou que o barco bateu em uma pedra e começou a afundar. Ribeirinhos ajudaram a resgatar os sobreviventes que foram levados para Itapauá. O barco foi içado e consertado e deve fazer o transporte dos passageiros até Manaus. E a previsão de chegada é nesta sexta-feira. Nós temos uma imagem de sobe-som, um sobe-som aí, uma imagem, um áudio. Ai, meu Deus! É um pânico, viu, gente? Um pânico, um pânico dos passageiros. Ainda bem que ninguém ficou ferido e ainda bem que o barco foi recuperado, né? Vai ser recuperado, vai ser consertado e vai levar todo mundo para casa. Graças a Deus que não houve nenhum prejuízo físico, nenhum prejuízo a nenhuma das pessoas, viu, Juliana? Que bom, né? Que ninguém morreu e ficou tudo certo para todo mundo. E olha, um rapaz de 18 anos foi preso ontem à noite no Monte Pascoal em posse de duas armas de fogo. Ele contou à polícia que as armas eram para sua defesa, já que o mesmo pertence a uma facção criminosa. Ele temia ser atacado por rivais do tráfico. A prisão de Ronald de Souza Campos, de 18 anos, aconteceu na noite desta terça-feira, na rua 6 da Comunidade Monte Pascoal, na zona norte de Manaus. Depois de receberem denúncias anônimas, os policiais militares chegaram até o endereço do suspeito. Lá, o homem detentou fugir, mas foi capturado pela polícia em posse de duas armas de fogo dentro da própria casa. As armas encontradas com ele eram este revólver calibre .38 e esta espingarda calibre .44. Segundo ele, era para a questão, como ele é envolvido com tráfico de drogas, era para fazer a segurança lá da área de boca de fumo, que ele participa lá como membro. Esta foi a primeira vez que Ronald foi preso. Ele foi autuado por porte legal de arma de fogo e vai ficar à disposição da justiça. Pois é, né? Se eu não tivesse se metido em crenca, eu não precisava andar com arma de fogo. Olha só, vamos agora a mais ocorrências policiais com a May Chapiama. Ela está ao vivo e vai trazer as informações para a gente. Bom dia, May. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 Horas Notícias. Dessa quarta-feira, eu trago para vocês todas as ocorrências policiais, porque lá em Tefé, durante uma operação de revistas nas celas da unidade prisional, com o objetivo de apreender materiais aí que oferecem algum tipo de risco, não só para os internos, mas também para os agentes penitenciários, a polícia encontrou 10 celulares com carregadores, 7 facas, 3 martelos, 3 giletes e 2 porções de maconha do tipo skunk, que pesava em torno de 70 gramas. Todo esse material foi apreendido e apresentado na delegacia de Tefé. E ontem, dois homens foram presos, um menor e o outro foi identificado como Kevin Farripa. Eles dois são suspeitos de assaltarem um pet shop no último dia 1º de fevereiro, lá na Avenida Alameda Cosme Ferreira, no bairro do São José, zona leste de Manaus. Depois de um mês de investigação, a polícia conseguiu identificar e localizar esses dois suspeitos, que cumprir os mandados de prisão preventiva. Olha, e ontem, quatro homens foram presos, suspeitos de roubarem 300 celulares de uma empresa do Distrito Industrial. O prejuízo está avaliado em cerca de 400 mil reais. Três deles eram funcionários da empresa. Eles foram encaminhados para a delegacia. O delegado conseguiu chegar até esses homens depois de se passar por um cliente. Eles pegavam os aparelhos e vendiam nos sites da internet. E depois de se passar por cliente, o delegado conseguiu chegar até esses quatro homens. Agora, os quatro estão presos, os três também estão sem emprego. Eu não sei o que é pior. Márcia, Juliano, essas foram as ocorrências policiais de hoje. Obrigada, Meisha Piama, que daqui a pouquinho volta a conversar com a gente, dessa vez sobre a apreensão de uma carga de camarões com o selo de inspeção falsificado. Já, já ela volta para falar com a gente sobre esse outro assunto. Juliano. O assassinato de uma cadela na noite de domingo chocou os moradores de um condomínio aqui em Manaus. E esse não foi aí o único caso registrado essa semana no Amazonas. Em um sítio lá em Manacapuru, outra cachorrinha acabou sendo morta. A cadela, carinhosamente batizada de chocolate, morreu após o vizinho da proprietária atirar contra ela com uma espingarda de pressão. O caso aconteceu em um condomínio residencial na zona leste de Manaus. A cadelinha chocolate acabou saindo desse portão aqui. Ela foi em direção à guarita do condomínio, onde fica próximo à casa desse vizinho, onde tudo acabou acontecendo. A violência contra chocolate aconteceu na frente das crianças, da proprietária e outros moradores do condomínio. O chocolate estava brincando, eu acho, na frente com duas crianças, filha do meu vizinho, né? Acho que não gostou, ficou muito estressado, porque eu chamo isso de estresse, né? Jogou uma pedra e logo em seguida já saiu com uma arma atirando. Atirou, a gente só viu a chocolate, a minha filha só ouviu o barulho e a chocolate correndo, 100 metros, chorando. Quando chegou na frente da minha casa, ela veio a falecer. O crime está sendo acompanhado pela Comissão de Meio Ambiente, Proteção aos Animais e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Amazonas. Nós fomos pegar o corpo para que a gente pudesse ajudar, isso aí eu com recursos próprios, a gente pudesse ajudar a ver realmente ali no laudo o que foi que aconteceu. Acabamos detectando pela opinião da veterinária que foi uma arma de pressão e que acabou, mesmo não sendo uma bala no corpo do animal, alojada, mas essa arma de pressão fez com que esse animal perdesse a vida. Na noite do caso, um boletim de ocorrência foi feito no 14º Distrito Integrado de Polícia. O homem foi encaminhado à delegacia e, após prestar depoimento, foi liberado. Mas as donas da cadela querem justiça. Eu quero que ele pague pelo que ele fez, porque isso é um crime. Isso é um crime, só isso que eu quero. Tipo assim, não é o fato de ela, como ele mesmo citou, de, ah, eu pensei que fosse um cachorro de rua, eu não achava que era de vocês. Não, é uma vida, é um animal, né, precisava só de carinho e atenção. O caso será investigado pela delegacia de meio ambiente. Nós vamos ouvir novamente o autor do fato, vamos ouvir a tutora do animal, vamos juntar toda essa perícia e o laudo veterinário para encaminhar para a justiça. Outro crime envolvendo um animal aconteceu no quilômetro 25 da rodovia AM352 e foi registrado na delegacia de Manacapuru. A cadela Cleuda foi morta com golpes de teçado por um homem até o momento não identificado. De acordo com a dona da cachorrinha, o homem invadiu a residência dela para furtar objetos e para facilitar o crime, o suspeito desferiu vários golpes de teçado na cadela que não resistiu aos ferimentos. Uma barbaridade. Eu fico indignado, Márcio, com essa situação. Olha, eu estava conversando ainda ontem com a deputada Joana Dark, não tem pena, na verdade, para alguém que mata um animal. A pessoa não vai presa por isso. Tanto que teve uma pessoa que foi procurar a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e aí acabou sendo presa, não porque ela tinha maltratado um animal, foi uma denúncia de vizinhos, mas porque ela já respondia por um homicídio. E aí hoje, por exemplo, se você roubar um celular, você vai preso. Mas se você chegar numa rua e matar ali três cachorros que moram na rua, você não vai preso por isso. É, isso é uma falta de humanidade. Sinceramente, eu considero isso uma falta de humanidade. A gente vê muitas coisinhas engraçadinhas no Instagram e muitas coisas que são extremamente inúteis. Mas eu já vi uma vez no Instagram dizendo assim, uma pessoa que maltrata um animal é capaz de maltratar um ser humano. Porque um animal não faz mal para ninguém, um animal, eu estou falando, obviamente, aqueles animais que são criados, para a docilidade. Nós sabemos muito bem que tem animais que são criados aí por donos para que eles sejam hostis, para que sejam agressivos. Esse tipo de animal, esse animal é um reflexo do dono. E aí o que tem que ser julgado, na realidade, é o dono, não o animal. Mas a gente sabe que os animais só querem carinho, só atuam, só agem com carinho com as pessoas. E outra coisa, essa história de vir dizer que o animal, que esse homem que atirou contra o animal aí, achava que era um animal de rua, isso é conversa fiada, ele viu as crianças brincando com o cachorro. No mínimo, ele tinha que procurar a família das crianças e dizer, olha, as crianças estão brincando com o cachorro aqui, será que ele não pode mordê-las? Será que esse cachorro não pode atacar essas crianças? E ainda trouxe risco às crianças, porque ele é perito e tiram? Ele acerta bem o alvo? E se ele errasse e acertasse em uma das crianças? Como é que ia ser? Como é que ele ia justificar? Eu não queria atirar nas crianças, queria atirar no cachorro? Não tinha justificativa e não tinha explicação. E as imagens mostram as crianças brincando ali com o animal, correndo, como você falou, um grande perigo para, de repente, uma bala pega uma criança, a gente sabe que foi uma bala de pressão, mas é uma bala de pressão que matou a cadelinha, então podia fazer mal também a alguma das crianças. A gente realmente fica indignado com essa situação. Bom, a gente vai voltar, diretora, a falar com a Meia, é isso? Meia Chapiama? Bom, olha só, a gente tem uma situação agora bem complicada, sabe por quê? Você aí de casa gosta de camarão? Bom, há um tempo atrás eu gostava, mas agora eu sou alérgico, então, infelizmente, não posso degustar dessa iguaria aí. A Meia vai trazer uma situação de uma empresa que teria flagrado, teria feito um selo, na verdade, falsificado, um selo falsificado para comercializar esse camarão. Acabou que ela foi pega, foi descoberta, essa falsificação aí, uma grande carga de camarão foi apreendida. E a Meia vai trazer com mais precisão esses detalhes para a gente. Vamos voltar agora a falar ao vivo com ela. Já estava falando, oi, Meia. Os armazenados foram apreendidos durante uma inspeção da vigilância sanitária a um comércio varejista lá no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. O dono foi autuado e foi encaminhado para a delegacia. Ele só tinha licença para a venda de produtos hortifruti grangeiro, o que não é permitida a venda de produtos de origem animal. A empresa foi multada e ele deve aí agora pagar uma multa por conta desses 530 quilos de camarão. E ontem uma mulher foi detida lá na M010, no quilômetro 35, que liga Manaus a Itacoatiara. Ela é suspeita de manter um abatedouro clandestino. Durante a fiscalização, os fiscais encontraram 12 caixas com 20 aves. No momento em que eles abriram essas caixas, eles viram que todas as aves estavam mortas. Ela não apresentou nenhum tipo de licença e todo esse material foi para o aterro sanitário. Ela foi encaminhada para a delegacia especializada em crimes contra o consumidor e deve responder pelo crime de maus tratos e aí por manter esse abatedouro ilegal. Essas foram as ocorrências das fiscalizações que aconteceram na tarde de ontem aqui na capital amazonense. Juliano, Márcia, eu volto com vocês. Obrigado, May. Bom dia, bom trabalho aí para você. E você, Márcia, gosta de camarão? Ah, eu adoro camarão. Graças a Deus, meu Deus, que até agora eu não descobri alergia a nada. Até os 10 anos eu podia comer camarão normalmente. Depois começou a aparecer urticária. Hoje só o cheiro já começa a ficar todo empolado. Não, aí você compra camarão e me dá. Não tem problema nenhum. Então pronto, está combinado. Não sou alérgica a nada ainda. Ainda não sou alérgica a nada, o que é um problema, porque aí você só come tudo, né? Come até um pedaço da mesa, se der soco. Agora, será que o pessoal de casa está acordado assistindo a gente? Será que já tomaram café? 6 horas e 21 minutos. O que vocês estão fazendo? Mandem suas fotos, mandem seus vídeos. Se vocês estiverem aí fazendo alguma festinha em casa, comemorando aniversário, a gente quer saber como é a vida de vocês. Faz o vídeo deitadinho com o celular para a gente poder mostrar aqui no nosso 6 horas notícias. É verdade, não sai daí que a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente volta na sequência com muito mais informações para você. Vai conseguir colocar as fotos agora, diretora? A gente vai para o Alex com imagens ao vivo. O trânsito já está começando a ficar bem movimentado aí. São 6 horas e 22 minutos. Os ônibus estão rodando. O pessoal indo para o trabalho. Já tem gente fazendo sinal ali para poder pegar o coletivo para ir para casa ou ir para o trabalho. Um beijo para todo mundo que está seguindo a gente, que está acompanhando a gente aí na parada de ônibus, né Juliano? É isso aí, não sai daí que a gente volta já já.